Muito bem, Heavy Box novamente no ar para falar sobre as nossas bandas nacionais. A banda de hoje é uma banda de São Sebastião, litoral de São Paulo, é o A3Z. Você pode encontrar com duas grafias diferentes, um A, número 3 e E, ou A, 3 em romanos, 3 palitinhos e E também. É uma banda que colocou lá no seu release, no palco MP3, que é uma banda de poucas palavras e muita atitude. Tocamos o que queremos e não o que nos mandam tocar. O que a gente vê nas faixas disponíveis aí no site do MP3 é que a banda manda aí num hard rock pop ou um pop rock com bastante coisa acústica e algumas faixas bem puxadas assim para um estilo meio grunge, lá do Nirvana, Perjan. É claro que ainda falta amadurecer um pouquinho mais as músicas. A gente vê que ainda o som dos caras está bem ensaio, não é uma coisa com uma produção de alto nível, mas eles são bem honestos no que fazem. A formação da banda aí é o Enio, vocal e guitarra, Edson guitarra, Jussi, o baixo. Não temos nada sobre batera, você vai perceber inclusive que algumas faixas são totalmente acústicas, violão e voz. Dessas faixas, das sete faixas que a banda tem disponíveis lá no palco MP3, a gente vai mostrar aqui três delas. A primeira é a faixa Do Seu Jeito. Então vamos lá com A3Z, Do Seu Jeito. A primeira é a faixa Do Seu Jeito. Então viram aí que é na base da palhetada mesmo, no violão acústico, que eles tocam o maior das suas faixas. A outra faixa que eu separei é a Ninguém Vai Se Mover. Então vamos lá com A3Z, Ninguém Vai Se Mover. Então vamos lá com A3Z, Ninguém Vai Se Mover. Então tá aí. Eu acho que essa faixa até mereceria uma coisa mais elétrica, uma coisa mais plugada, que com certeza eles devem fazer nos shows ao vivo. Mas acho que o que eles queriam mostrar aqui, na verdade, é o esqueleto da música. Então é uma banda que pode ser promissora se melhorar em alguns aspectos aí na construção das suas faixas e colocar um pouquinho mais de energia nas músicas. A última faixa que eu selecionei aqui para vocês conhecerem é Sobrenome Dor. Então vamos lá com A3Z, lá de São Sebastião, São Paulo. A3Z, lá de São Sebastião, São Paulo. Então tá aí, Sobrenome Dor. Como eu disse, a banda aí apresenta a faixa só aí no acústico. E seria legal a gente conseguir escutar um pouquinho aí, eles como banda mesmo, com todos os instrumentos, baixo, bateria, guitarra, eles plugados. Mas de qualquer maneira, tá aí mais uma banda para a gente descobrir, conhecer e de repente aguardar alguma coisa com uma qualidade um pouco melhor de gravação. O Heavybox fica por aqui. Até a próxima.